E aí galera, beleza? Eu sou o Vinicius aqui do Fusca na Foto. Hoje eu tô aqui numa ação, mais uma ação, graças a Deus, beneficente. Hoje o pessoal da Hotbox, né, que é o grupo que eu pertenço, organizou um drive-thru solidário pra ajudar as pessoas que estão precisando, principalmente nesse final de ano, a gente sabe que, né, Natal, as coisas, a gente tem que fazer essa solidariedade, ajudar com uma cesta básica, então a gente vai tentar ajudar instituições, criar cesta básica, essas coisas assim. E hoje, ainda bem cedo, agora acho que são 8 da manhã, então só tá o pessoal da organização, o pessoal da Hotbox, e eu vou mostrar pra vocês um pouco do evento, alguns destaques, como foi esse evento, que eu acho que vai ser bem legal, não só pelos carros, mas também e principalmente pelas ações. Aqui, ó, os carros da Hotbox, alguns dos carros da Hotbox, né, aqui a famosa Joaninha, que é o carro do Telão, parceirão da Hotbox aqui, conversível, turbão, em breve vai estar no canal, carro do Nenê, Fuscão Azul Diamante, o Herbie do Alê, o German Luke, Luke com L e o C mesmo, que é do presida aqui da Hotbox, né, 1.8 aspirado animal também, que tá muito tempo na ativa também, vai ser matéria do canal, o gordinho aqui do Serginho, Fusquinho animal, Itamarzão do Alê também, fofinho, né, o meu Itamarzão, que é a galera já na concentração aí, ó, essa Kombi Série Prata do Colombo, também vai ser matéria do canal, essa Kombi Clipper do Ricardinho com as Fone Dial, a Kombi do Fábio, ó, o Ricardinho é proprietário da Kombosa, a Kombi do Fábio, que também eu fiz a matéria do Fusca Beige, vou deixar aqui no card acima pra vocês, Kombosa do Mofada, tem o Itamar também legal, que vai ser matéria, uma Karate essa daqui, muito lindo o carro, Kombi do Rafa, já foi matéria do canal, vou deixar aqui no card acima também, Kombosa do Josemar, Bico Sujo ali, Fernando, Carlão, Kombosa do Fernando aqui também, então são alguns dos carros da equipe, e ali já tem alguns carros, o pessoal que já veio participar e colaborar aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, aqui um golzão turbo, o nosso membro de garra também, ele tem um ratão animal, que também vai ser matéria do canal, mas como o carro não tá pronto, olha a maldade do brinquedo aqui, cat tank, as rodas de BMW são aquelas levinhas, ó dentro, bancão concha com cinto, nada aqui atrás, volante floteca, alavanca de engate rápido, instrumentos aqui, e ele tá fazendo um Star preto, que não existe, é só branco e vermelho, mas ele tá transformando num Star, e o projeto tá animal, aí já mais carros aí chegando, e vamos acompanhar comigo que o dia promete. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, se liga esse Zé do caixão, que coisa linda, interior monocromático ali, todo originalzinho, eu não sei se dá pra ver a GoPro por causa do reflexo, mas linda. Pra quem não viu a matéria, inclusive, a gente fez um Zé do caixão recentemente, vou deixar aqui no card também acima, olha que coisa linda, os para-choques, com esse meio que poleiro original do Zé, bem legal mesmo o carro. E também os raros faróis, desse modelo aqui, porque geralmente, como até citamos no outro vídeo, o pessoal coloca os faróis duplos ali, dos modelos mais novos, digamos assim, montado aí nas Sprint Star 4 furos, é legal. Tchau. 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 Galera, se liga essa dupla aqui, de Beige Nilo, olha que coisa linda, esse aqui montado nas Cosmic 17, esse aqui nas Sprint Star, parecem ser de ferro originais, olha que dupla linda, os dois com interna Turin, vermelho Turin, esse aqui tá com volante flat 4, né, tipo banjo, esse aqui com volante original, também interna Turin, que dupla linda. Taca preta, isso aqui tem as saídinhas de ar aqui da, imitando tipo modelo conversível alemão, bem legal. Aqui um outro carrinho muito curioso, que pouca gente conhece, é um Gurgel Chef, era a visão da Gurgel pra um carro pequeno, né, um minicar, um city car de luxo, então pode ver que ele tenta lembrar um Mercedes, né. Não consegue, né. As lanternas, a grade, e esse aqui tá bem montadinho, tá bem detalhado, banco interiço pra três pessoas aqui, as rodinhas 8 spoke da HAL, pintadas de preto, né, e o carro é bem pequeno mesmo, né. Aqui vocês vão ver a gradinha, ela imita uma grade de Mercedes, só que ela é fechada, né, porque o motor é a ar, o motor é a refrigeração, a ar na traseira, né. Aqui tem um carro sensacional, que eu vou buscar o dono também pra fazer matéria, é um oval, lindo demais, 54 ou 55, se for pela placa, é 54, a interna é xadrez, volantinho, acho que é morcego, né, que o pessoal chama, carro muito lindo mesmo, tá montado na 6 trim, também são rodas lindas, né, são da HAL essa daqui, essa lanterna de nebrilha aqui, pequenininha, mas bem legal mesmo o carro, muito lindo, muito bem montado. Aqui um outro carro bem legal também, de um parceiro nosso aqui, da Bayo Turbo Aspirado, eu não sei se ele é 1600, eu sei que é turbo, bem montadinho, dá pra ver aqui as maldades, pressurização aqui em NOX, bem legal, o carro tem teto solar do Adriano da Hagueway aqui, muito bem montado o carro, também em breve, acho que vai ser matéria aqui no nosso canal. E aqui galera, se liga, Fusca Itamar, é um Itamar mesmo, transformado em conversível, esse carro tava numa rifa, se eu não me engano, até pouco tempo, parece ser muito bem feito, e aí, teria coragem? Milhas Rela aqui com uma capa, que pelo que eu entendi, dá pra você acender, né, ela é toda desenhada, digamos assim, igual aqueles traseiros de táxi, promocional assim, e o carro parece ser bem feitinho, volante J-Match, ó, e tem ar-condicionado, não basta ser conversível, tão vendo ali a saída de ar, tem ar-condicionado também, o carro parece ser show de bola, ó, que bem feitinho, tá com as Cup 3, né, igual que eu uso no meu carro, beijo urano, bem legal, hein, bem legal mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que tem de motor aí? Motor 2.5.10 É aspirada, inventada 4 borboletas de 40 Só tem 40 Dá pra proteger 7.30 Parabéns pelo projeto Muito bom Olha que projetinho animal também Aspiradão Injeção Os banquinhos Tipo concha Costura diamante Os instrumentos todos da linha Old né FT350 Então essa manopla que show mano A alavanca e a manopla Pedalzinho roller Uma caixinha de som ali JBL Não precisa de mais que isso Carinho muito bem montado Música Música Se inscreva no canal. Então lá no dia, no domingão, eu tava na correria, a bateria da GoPro acabou, não deu pra finalizar o vídeo, mas então espero que vocês tenham gostado das imagens, o evento foi bem legal, a ação foi bem legal, a gente conseguiu arrecadar bastante alimento aí pra ajudar quem precisa. Se você curtiu esse vídeo e gosta desse tipo de ação, de conferir as entrevistas, as matérias que a gente vem fazendo aí, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que o vídeo não for ao ar, deixa um like, um comentário, uma sugestão e segue a gente também nas redes sociais. O Fuscanal Foto tá presente no Instagram, Facebook, a gente traz um conteúdo bem legal lá pra vocês. Valeu, galera! E outra coisa, antes de mais nada, eu queria também agradecer o Eduardo Belarcoza, o gordão, que me ajudou bastante. A maioria das imagens aí que vocês vão ver nesse vídeo são feitas por ele, ele me ajudou bastante nas gravações. E esse vídeo em especial, ele também ajudou muito, como eu tava na correria pra ajudar na organização do evento, ele fez bastante takes legais aí que vocês viram. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!